Neste vídeo, vamos mostrar um projeto aplicado à física utilizando um sensor digital. Neste projeto, vamos montar um cronômetro utilizando a barreira óptica apresentada no vídeo Introdução a Sensores. Lembrando que nesse circuito, o fotodiodo conduzirá quando receber luz infravermelha, ou seja, o pino digital do Arduino receberá um nível lógico baixo, próximo a 0V. Quando algum objeto interromper a passagem de luz sobre o fotodiodo, o mesmo não conduzirá e, portanto, o pino irá para o estado alto, próximo a 4V. Assim, o fotodiodo está atuando neste circuito com uma chave, liga, desliga. Para a montagem deste circuito, usamos uma protoboard pequena, dois fotodiodos, dois LEDs infravermelho de 5mm, dois resistores de 330 Ohms, dois resistores de 10K Ohms e fios que servirão como jumpers. Com o circuito montado, vamos agora escrever o programa que irá ler e interpretar os dados digitais, informando o intervalo de tempo. Abra a ideia do Arduino e selecione o tipo de placa que será usada no projeto. Neste exemplo, Arduino Uno. Salve o projeto com o nome apropriado. Vamos salvar como Sensor Digital Cronômetro. Após, coloque um pequeno comentário no início do programa para ajudar a identificar a sua funcionalidade. Não esqueça que os comentários são sempre precedidos de duas barras. Neste programa, vamos utilizar o laço While para identificar a mudança de estado lógico enviada pelo fotodiodo. Vamos definir o nome dos pinos a serem utilizados no projeto. Vamos chamar de Sensor 1 a entrada digital que estará ligada ao pino 10 e Sensor 2 a entrada digital que estará ligada ao pino 11. Também é necessário criar duas variáveis do tipo OnSignLong que permitem registrar números inteiros positivos de até 4 bytes ou 32 bits. Essas variáveis armazenarão os valores de T0 e T1. No bloco Void Setup, devemos determinar a taxa de transmissão de dados pela porta serial. Em nosso exemplo, usaremos 9600 bits por segundo. Vamos definir os sensores 1 e 2 como entradas digitais. Lembre-se de colocar comentários ao longo do seu código para que possa lembrar qual a função que cada instrução possui no programa. Agora vamos iniciar o bloco Void Loop. Coloque as chaves para indicar o início e o fim deste bloco. A função While será declarada aqui. A condição necessária para que o comando seja executado é mudar o estado do Sensor 1 de nível baixo para alto. Quando o Sensor 1 deixa de receber luz infravermelha, a variável T0 recebe o valor do tempo, em milissegundos, desde que o Arduino começou a executar o programa até o momento da mudança de estado do pino. A mesma função será utilizada para o Sensor 2. Podemos copiar e colar a instrução While, alterando o nome do sensor para Sensor 2 e a variável para T1. Para determinarmos qual foi o intervalo de tempo decorrido entre as mudanças de estado dos sensores 1 e 2, é necessário fazer a operação de subtração entre o tempo 1 e o tempo 0. Utilizamos a instrução Print Line T1-T0 para visualizar este intervalo de tempo no monitor serial. Após a conclusão do programa, vamos fazer a compilação e a sua gravação no microprocessador. Para testar o programa e o circuito, abra o monitor serial e interrompa o feixe de luz infravermelho que incide sobre o fotodiodo, usando algum tipo de anteparo. Este projeto pode ser usado em experimentos com pêndulos, queda livre e plano inclinado. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri